E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais o programa Fala Deputada, porque hoje a nossa convidada é a deputada Ada de Luca, do MDB. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui por um bate-papo da maior visibilidade, né? Atuação do parlamentar, da maior visibilidade e transparência. Estamos aqui. Exatamente, eu sou Gutiérrez Baron, repórter da TVA e vou conversar com a deputada sobre as ideias e as propostas defendidas por ela. Vamos conversar, deputada? Vamos, querida. Deputada, gostaria de começar essa entrevista agradecendo muito a sua presença aqui hoje. Olha, eu que te agradeço, agradeço a toda a equipe aqui da TVA, porque o trabalho que vocês fazem no Fala Deputado é muito legal, o deputado passa a ter mais visibilidade, né? Entende? E pode questionar e perguntar, entrar mais na intimidade do parlamentar. Exatamente, uma forma de prestar contas para os eleitores, né? Também, também é. Deputada, a senhora já... Vem que eu presto todo mês, mas... Com certeza. Deputada, já é uma deputada experiente, né? Já está no quarto mandato aqui no parlamento. E durante todo esse período, a deputada tem tido uma atuação de destaque aqui, principalmente na defesa dos direitos humanos e direitos civis. Fala para a gente quais são as principais ações do seu mandato nesse sentido, deputado. Olha, o meu mandato e a minha vida, né? Porque o mandato também depende da vida que tu leva, né? O meu mandato e a minha vida sempre foi em favor do menos favorecido. Sempre foi em favor da mulher, né? Mesmo quando eu não tinha mandato, entende? Eu já trabalhava nesse ponto, tanto é que eu dava palestra por esse Brasil inteiro com o seguinte teor, mulher politizada e mulher valorizada. Eu, simplesmente, uma militante do meu partido, que eu estou no partido há 40 e poucos anos. E as nossas ações aqui, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos, também é nesse sentido, não sabe? As minhas bandeiras sempre foram as bandeiras da nossa gente e do nosso povo. E os meus votos dados aqui também. Então, eu sou muito transparente politicamente, sabe? E também atenada com os temas atuais, né? Um deles, o principal, inclusive, é o combate à pandemia, né, deputada? A deputada está coordenando um grupo de trabalho para definir ações no pós-Covid. As pessoas, às vezes, acham assim, um chegou até a me dizer, mas para que isso? Fazer uma comissão pós-Covid. Cara, neurologicamente, urologicamente, parte renal das pessoas, né? As hemodiálises e tal, cardiologicamente, entende? Divisão, oftalmologia. Eu mesma fiquei 10 dias internada e eu achava que eu saí e estava ótima. Que nada. Foi de um mês que começou a aparecer a encrenca. Certo? E eu não fui para a UTI, graças a Deus. Não fui entubada, graças a Deus. Mas aqueles 10 dias que eu fiquei no hospital, eu achei bom. Estou saindo, estou indo embora, oba, coisa boa. Nada. Dali uns 20 dias começou a aparecer uma encrenquinha, outra encrenquinha, outra encrenquinha. Que te leva a fazer uma série de exames, entende? Mas tu tem condição de pagar os exames que tu vai fazer e quem não tem? É uma doença muito mais séria do que a gente esperava, né? Muito mais séria e muito mais, como é que eu vou te dizer, ela é violenta. Ela não parece, mas ela é violenta. Depois, eu estou dizendo depois. Sim. Porque eu sempre classifico que tem a Covid doméstica, a hospitalar e da UTI. E dali tu tem que rezar para não ir para o saco. Deputada, falando em violência, a deputada citou que a pandemia também traz violência. Meu Deus, aumentou muito. A violência contra a mulher tem aumentado muito durante a pandemia. Muito, muito, muito. E uma das razões é a mulher ficar em casa e o marido ficar em casa, o agressor ficar em casa. Entende? Então, se bota o copo ali e ele achar que não é para pôr o copo ali naquele lugar, a coitada já é agredida ou verbalmente ou fisicamente, né? Mas aumentou assim, eu acho que triplicou. A deputada faz parte da bancada feminina e que tem tido um trabalho bem importante na defesa da mulher. Inclusive, foi instalado aqui na Assembleia um observatório, né? Foi, foi, foi. Para reunir dados sobre a violência contra a mulher. É, agora é que nós vamos começar a agir com o observatório, certo? Mas, graças a Deus, foi instalado. Eu acho que era um dos poucos estados que ainda não tinha, né? E, na defesa da mulher, acho que a bancada feminina atua muito bem, certo? E a mulher tem que ser mais participativa também. A deputada também tem tido um trabalho importante nesse sentido, né? Inclusive, com emendas parlamentares. Sim, sim, sim. A deputada destinou emendas aí para a Rede Catarina de proteção à mulher. Sim, 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 sim. Como é que funciona esse projeto? Eu entreguei, inclusive, um carro, né? Para a polícia em Moro da Fumaça e outro em... São equipamentos aí que, sem dúvida, fazem a diferença para esses pequenos municípios. Fazem, porque eles têm que percorrer, têm que fazer a vigia e têm que, entende? Então, realmente, se a gente pudesse dar mais assistência, porque a função do parlamentar é legislar, óbvio, né? Agora, a gente se frustra muita coisa. Porque tu não pode fazer, tu te sente impotente, sabe? O parlamentar tem o seu outro lado que ninguém enxerga, né? As pessoas vêm até a tua... Não é um trabalho fácil, né, deputado? As pessoas vêm até a tua pessoa e, poxa, uma grande parcela não pode fazer nada. Verdade. Deputada, falando ainda sobre as emendas parlamentares, a deputada também destinou emendas para a área da saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A senhora pode explicar para a gente como esses recursos estão sendo aplicados? Olha, tem alguns que estão aplicando em medicamentos, em anestésicos. Inclusive, veio um prefeito aqui para me agradecer, que é o Caminhara, né? Porque todo mundo pede, mas agradecer é meio raro, tá? E veio um prefeito me agradecer e ele falou assim, Ada, essa doação que foi feita, tu sabe que não dá para fazer inauguração, tu sabe que não dá para botar placa, tu sabe um monte de coisa, mas tu deu. Eu disse, mas não estou te entendendo. Aí ele disse assim, porque eu só fiz para remédios para a saúde, foi só compra. Inclusive de um respirador ou de uma coisa qualquer importante que ele me falou, que eu não estou recordando agora, tá? E medicamento. Isso aí não aparece, né? É igual quem faz esgoto, né? Não aparece. Medicamento nesse momento é muito importante, né? Inclusive tem pautado em muitos municípios. Barbaridade, a coisa mais importante que o ser humano hoje tem que ter, uma vergonha que nós estamos passando com falta de teste, falta de remédio, de insumos, né? Falta de uma série de coisas, né? É uma vergonha o que nós estamos passando. Eu fico muito triste, né? Fico muito triste. Outro tema importante, o debate sobre o carvão mineral que a deputada trouxe aqui para o parlamento, em especial sobre a usina Jorge Lacerda. Como é que está esse debate? A usina Jorge Lacerda, ela faz parte da vida de todo sulista, né? São quantos anos, né? Ela faz parte da vida do sulista. Ela gera 5 mil empregos direto e 20 mil indireto. Muitas pessoas dependem. Então, nós não podemos fazer, vamos fechar a Jorge Lacerda, vamos vender a Jorge Lacerda. Não é assim. Quantas famílias tem atrás da Jorge Lacerda? Entendeu? Quantas famílias? Quantas famílias? E, por exemplo, o entorno da Jorge Lacerda, os municípios, vão literalmente falir. Vão literalmente quebrar. Então, não é assim. Tem que fazer a transição e o reaproveitamento do carvão que... Porque o mundo inteiro não usa mais carvão para energia. A verdade é essa. Vários países da Europa já cortaram isso aí. E nós ainda continuamos. Mas agora querem parar? Tudo bem. Mas vamos fazer uma transição no qual, paralelamente, a nossa gente não fica desempregada. Tem mil opções. Até as cinzas do carvão, agora tu sabe que dá para fazer aparelho 3D, né? Sim. Enfim, tem várias coisas. É toda uma cadeia produtiva que depende da usina. Tem que ter criatividade. E nós temos uma gama enorme de engenheiros, de técnicos, enfim, que são 100 anos de trabalho. Que trabalharam e que trabalham ainda lá na Jorge Lacerda e que podem dar essa experiência. Então, nós temos que achar novas soluções para velhos problemas. Sem dúvida, deputada, é um debate importante que precisa estar aqui no parlamento, né? E as pessoas têm que participar. Não é só a deputada ou o deputado. Entendeu? Eu acho que a sociedade no seu todo tem que se organizar. Perfeito, deputada. Infelizmente, o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação. Eu que te agradeço, querido. Agradeço a toda a equipe que está aqui da TVA. Dizia a todos que contem sempre com essa deputada. Com certeza. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima.